O tema de hoje foi sugerido pelos nossos queridos amigos Danilo Freitas, Ismael Pedon, Vinícius Santos e muitos outros. Então senta aí na cadeira, meu amigo, porque você que nunca entendeu a história, hoje nós vamos falar sobre Resident Evil. Resident Evil foi criado pela Capcom, mas não foi com esse nome, porque no Japão ele chamava Biohazard, e eu queria tanto que no Brasil ele se chamasse a casa do capeta, mas a vida continua, né? E o primeiro jogo da franquia foi lançado para o PS One em 1996. E com certeza você deve se lembrar daquela versão vergonha alheia cinematográfica que era a introdução, que todo mundo achava foda na época. E uma curiosidade é que até hoje esses atores negam que participaram dessa bosta. Que, né? Ninguém, né? Mas sabe por que o Resident Evil é foda? Porque foi ele praticamente que inaugurou o gênero Survival Horror. 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 E traduzindo isso em termos técnicos, ele deu cagasse em todo mundo, principalmente nas pessoas que chamavam Renato, Van Beto e moravam em Belo Horizonte. Mas se você nunca entendeu aquela história complicada pra cacete, chegou o seu momento. É a sua hora de brilhar. Acontece que no Resident Evil 1, a equipe Stars está indo em direção às montanhas desse helicóptero pra tentar achar e resgatar a equipe Bravo. Que foi investigar um caso de canibalismo e sumiu. Foi investigar um caso de canibalismo e sumiu. Deixa essa porra pra lá, gente. Não vão lá, não. Mas acabou que investigando lá no meio do mato, eles acharam um bando de cachorros zumbis. E o que você faz nesse momento? Você corre. Foi o que eles fizeram. E acharam a mansão abandonada no meio do nada. Aí eles entraram na mansão, apareceu o Pedro Bial na televisão e eles perceberam que era melhor ficar lá fora com os cachorros. Não, eu tô brincando. Só que daí lá dentro, eles começaram a achar os membros mortos lá da equipe Bravo. E também os nossos queridos amigos zumbis. E não era Halloween, mas eles começaram a distribuir bala pra todo mundo. O Carlos Alberto tá de férias, viu, gente? Ele foi usado muito recentemente. Mas aí você sabe o que a Jill Valentine e o Chris Redfield, nossos queridos protagonistas, descobriram? E na verdade aquela mansão toda era só uma fachada pros experimentos mutagênicos da Umbrella Corporation. Que era uma empresa farmacêutica que dominou tudo. A tecnologia, os helicópteros, os aviões, fazia de tudo. Tipo o Google. É, melhor a gente mudar de assunto. Mas lá, a Umbrella fazia seus experimentos do T-Vírus, que transformava as pessoas nisso. Mas aí nossos protagonistas pensaram, puta merda, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas eles não podiam, porque eles descobriram que o capitão da equipe, o Wesker, era um puto que trabalhava pra Umbrella. Então daí pra frente o pau quebrou, porque eles liberaram um bichão gosmeto pra matar todo mundo. Mas no final das contas, eles derrotaram o bicho e o piloto cagão que deixou todo mundo lá pra trás pra morrer, voltou. Então a Jill e o Chris fugiram pra Raccoon City, pra avisar todo mundo, pra falar assim, gente, fudeu pra cacete, foge todo mundo. Mas eu tinha tanto medo desse jogo, que eu ia o jogo inteiro sem salvar. É porque eu não sei se você lembra, mas antigamente a gente tinha que usar o Memory Card pra salvar o jogo. E eu que vou correr o risco de infectar ele com o T-Vírus. Você tá brincando comigo, né? Porque eu não consigo nem tirar um vírus do Skype que manda mensagem pra todo mundo. Mas nesse jogo, vocês já notaram como a transição entre os cômodos é muuuito devagar. Eu não acho que matar zumbis seja a missão mais difícil do jogo, mas sim atender os chamados da natureza a tempo. Abre porta, abre porta, ai meu Deus. Sobe a escada, sobe, sobe, ai meu Deus. Caralho, que vagareza, a mamota já tá saindo, puta merda. Ainda bem que não. It's locked. Mas então, chega o Resident Evil 2, em que você conhece o Leon. Que no seu primeiro dia de trabalho na polícia, tem que enfrentar um apocalipse zumbi. Coisa boa, né gente? Nesse jogo, o Raccoon City já foi pro saco. Então ele e a Crane Redfield enfrentam uma evolução do T-Vírus, que é o G-Vírus. Que não transforma as pessoas em zumbis, mas ele causa as mutações, porque as pessoas assim... Você entendeu bem, seu amigo feio, ele tem o G-Vírus. Essa é a explicação, fala pra ele. Mas no final das contas, eles enrolam, 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 e no final eles explodem tudo de novo. Mas agora é aí que chega o meu pesadelo, que é o Resident Evil 3, Nemesis. Resumindo a história do jogo, é a Jill tentando sair da cidade, porque a Umbrella vai jogar uma bomba atômica em tudo, pra dar aquela limpada na situação, né? Porque não usou oveja, não usou aquele alvejante, aí é o único jeito. Mas a história não importa, o que importa mesmo é o Nemesis. Que foi enviado pela Umbrella, pra matar todos os agentes da Starz. Eu não sei se você já jogou ou lembra do jogo, mas o Nemesis era aquela criatura simpática, que pulava da janela toda hora pra te dar aquele susto fudido. Eu não conseguia nem jogar mais, porque eu fiquei totalmente sem coragem. Você não tá acreditando? Pergunta pra ela. Pior que é verdade, eu saí do Renato quando o Nemesis apareceu com o lança-mísseis. E eu nunca tinha pensado, mas eu acho que os personagens do jogo são descendentes diretos do Sherlock Holmes. Por exemplo, o Leon, no Resident Evil 4, chega em frente a uma ponte detonada e diz... Sério? Não, não é possível. Mas você não acha que nem se você pegar um impulsinho assim, ó, você não pula, não? E também sempre tem aquela pergunta básica. Aqui tem 10 balas, você gostaria de pegar munição? Ah não, tô bem assim, eu tenho duas balas, mas é porque eu gosto de viver perigosamente, né? Então... E no jogo, eles falam que as pessoas de Raccoon City ficaram doentes pelo T-Virus, porque os ratos espalharam a doença. Pô, mas as forças do mal são amadoras demais, né? Pelos ratos... Porque quantos anos eles vão demorar pra espalhar pro mundo? Era muito melhor colocar junto do Baidu antivírus. 30 minutos e o mundo ia estar cheio de zumbis. E tubars. Mais provavelmente tubars do que zumbis. Mas eu vou lançar um desafio pra vocês. Resident Evil é da Capcom? É, e o que a Capcom faz melhor? Lança DLC. Então o Nerd Show também vai ter um DLC. Presta atenção, se esse vídeo chegar a mil joinhas, no sábado eu vou postar um gameplay que eu fiz de Resident Evil 4. Mas se não chegar nesse vídeo, você perderá para sempre. Então é com vocês. Bom, e se você é novo por aqui, não se esqueça de clicar nesse botão gigante amarelo aqui do lado pra se inscrever no canal Nerd Show. Porque toda terça-feira, às 9h30 da manhã, tem um novo vídeo pra vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, mas na terça-feira que vem eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante, pra vocês. Então, adeus!